Olá amigos e amigas da internet, meu nome é Vandeir e bem-vindo ao World of War Então galera, eu estou fazendo esse vídeo aqui para desejar um Feliz Natal Então vamos lá, um, dois, três e... Feliz Natal! Para você que acompanha meu canal, que é inscrito e gosta de assistir meus vídeos Eu estou um pouco afastado porque meu computador quebrou O meu celular não consegui fazer uma edição muito boa Então é isso aí, tem projetos para o ano que vem Mas estamos aí atrás dos equipamentos, tentando fazer o máximo para dar certo Mas como hoje é Natal e eu estou mostrando esse vídeo caseiro, especial e normal Num clima de família Deixe um like E outra coisa também é falar sobre coisas que acontecem no Natal Que é rotineiro, vai sempre acontecer Ainda mais numa grande família E o que a gente mais gosta de fazer no Natal? Comer bastante Né? O que mais, fala? O que mais? Eloísa, Mirielle Melhor Fala, o que você mais gosta de fazer no Natal? Ganhar presente Ganhar presente Também uma coisa boa do Natal é reunir toda a família Bagunça, muitas crianças E muita, muita, muita paz Natal não combina muito com isso Mas o clima é gostoso Né? Ver toda a alegria Toda, toda, toda a conversa que a gente consegue Até a gente consegue ver o melhor das pessoas Que raramente a gente encontra Durante o ano Uma coisa legal também são os filmes de Natal O meu canal é de filme Tem muito filme natalino Que passava na minha época Que hoje faz falta Tipo O Herói de Brinquedo Que era um filme Onde o Schwarzenegger Ia atrás de um brinquedo Para o seu filho E teve uma versão nova Do Herói de Brinquedo Que não foi muito famoso De um bonequinho E isso é uma coisa que acontece sempre Deixa tudo para a última hora Fica para o final É sempre um brinquedo Que a criança mais quer E também temos Os presentes Que não são tão legais E os outros presentes Que são maravilhosos E aí tem sempre a invejinha Ah, que esse presente Ela não merece Ou você vende a casa Para comprar um presente para o filho Porque é o melhor O melhor dos melhores comerciais Os mais caros Então Um Feliz Natal Para você que está assistindo Muito legal Muito obrigado Por tudo Continue se inscrevendo Curtindo Ano que vem Tem muita coisa legal Filmes, jogos Realidade virtual E até um próximo vídeo Falou Falou E aí Tchau 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 Tchau